Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um 365 Dias de Astronomia. No programa de hoje, o lançamento da missão ExoMars 2016. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui no 365 Dias, e hoje não podia ser diferente, eu não acompanhei ao vivo o lançamento, mas eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, para vocês verem como foi o lançamento da missão ExoMars. Já começou a jornada, sete meses de viagem, eu prometo que eu vou ficar sete meses sem falar na ExoMars, só vou voltar a falar nela, lá em outubro, quando ela chegar em Marte, no planeta vermelho. O lançamento aconteceu, correu tudo bem, como o combinado, como o programado, às seis e meia da manhã, hora de Brasília, o foguetão Proton-M partiu lá do Cosmodo de Baikonur, no Cazaquistão, mandando a ExoMars para o espaço, e dando início a essa jornada maravilhosa. Agora, às seis e meia da tarde, a Agência Espacial Europeia, a Roscosmo, deve receber o sinal que está tudo correndo realmente bem com a sonda, e que ela está dando início a sua viagem de sete meses. Eu vou explicar de novo, porque tem sempre muita confusão com a ExoMars, ela não é uma missão muito fácil de entender, então, só para a gente fechar esse assunto da ExoMars, só voltar a falar nisso em outubro, a ExoMars é uma missão feita entre a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Russa, a Roscosmos, ela é dividida em duas etapas, a primeira etapa é agora em 2016, quando está indo para Marte, o TGO, que é o 3Gas Orbiter, que é uma sonda que vai ficar na órbita do planeta Marte, com o objetivo de tentar detectar o metano, porque o metano aqui na Terra, a gente sabe que ele é produzido por biologia, biologicamente produzido. Existem também determinados processos geológicos que produzem o metano, então a ideia do TGO, do 3Gas Orbiter, é chegar lá em Marte e ver, tentar detectar esse metano, detectar o lugar onde ele está sendo produzido, a quantidade que ele está sendo produzido, para tentar saber se ele tem origem biológica ou geológica. A outra parte da missão 2016 é um lander, ele não é um rover, ele só vai pousar no solo, igual as Vikings pousaram na década de 70, chamado Schiaparelli. O objetivo dele é testar uma nova tecnologia de pouso, na verdade não é só de pouso, é do que eles chamam de EDL, Entry, Dancent e Land, são as etapas ali do lander, se soltar, entrar na atmosfera de Marte, descer pela atmosfera de Marte e pousar. Existe toda uma nova tecnologia que foi criada pela Agência Espacial Europeia, e eles vão testar isso com Schiaparelli. Ele vai pousar num lugar que já é conhecido, mas ele vai pousar num lugar onde vai estar tendo uma grande tempestade de areia, então tudo isso vai servir realmente para testar todo esse novo conceito de pousar no planeta vermelho. E tudo isso por quê? Porque em 2018 a ExoMars vai lançar a segunda etapa da missão, aí sim um rover, o rover da ExoMars vai ser lançado em 2018, com o objetivo de procurar a vida. Desde as sondas Viking, nenhuma sonda que foi a Marte foi com o claro objetivo de procurar a vida, ou com o objetivo principal de encontrar a vida. A ExoMars 2018, não a 2016, mas a 2018, ela vai para a Marte com a ideia e com o objetivo específico de encontrar a vida. Esse é o resumo da missão. Hoje, os cientistas estão reunidos e eles vão fazer vários congressos até 2018 para definir o local de pouso da ExoMars. Já existem alguns locais pré-definidos. Esse trabalho do TGO, do Trace Gas Orbiter, na órbita de Marte vai ajudar os cientistas a definirem também o local onde o roverzinho da ExoMars em 2018 vai pousar. Então, esse é o resumo da missão ExoMars. Partiu, começou mais uma jornada para Marte. Em outubro, a gente volta a conversar sobre ela. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo do 365 dias. Hoje não podia ser diferente, né? Tinha que falar do lançamento da ExoMars rumo à Marte. Espero que vocês tenham gostado. Nunca se esqueçam de largar o dedo no joinha, sentar a mão no joinha, voadora no like com tudo, ajuda na divulgação, ajuda ao vídeo ganhar relevância. Então, voadora no like, tapa no dedão, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E nos comentários é livre. Deixem nos comentários o que vocês quiserem saber. patreon.com.br vão lá, conheçam o projeto. É um projeto diferenciado dos outros projetos do Patreon, pelo menos eu achei. Conheçam o projeto. Eu sei que está complicado para todo mundo, mas só de conhecer, eu já vou ficar feliz, já estou em contato com os patrões. deviante.com.br é a nova casa do SciCast. Apoie aqui o Space Today. Conheçam lá o Deviante. Quem não conhece o SciCast, conheço o SciCast. É um podcast muito legal sobre ciência. E o Science Vlogs Brasil, que é um hub, uma força de resistência que foi montada contra a pseudociência. É tanta coisa para nos atrapalhar no dia a dia. E ainda surgem as pseudociências, mas nós montamos aí 20 canais que reuniram e montaram uma força de resistência, uma força-tarefa, já que está na moda, né? Contra a pseudociência. Então conheçam todos os links que estão aqui na descrição. É informação de qualidade para vocês se divertirem. Adoidado. Estamos juntos lutando diuturnamente contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um 365 dias de astronomia. Fui! Fui! Fui!